Poema Ler é Preciso de Helena Cabral Ler, ver, vamos ler Ler, ler é saber Ler, ler é aprender Ler, ler é sonhar Ler, ler é viajar Ler, ler é emocionar Ler, ler é conquistar O livro é o professor do professor Quem escreve livro é escritor Para escrever um livro, quantos outros foram precisos? O livro é só o começo de uma história É o espelho da memória Registro de conhecimento ao longo do tempo Fim